Seja bem-vindo ao resumo da novela Apocalipse de quarta-feira, 28 de agosto. Inscreva-se no canal e deixe seu like por gentileza. César fala com Benjamim que já estocaram muitos mantimentos, armas e bíblia, pois com a marca não vão conseguir comprar. Benjamim diz que mesmo assim não vai durar muito tempo, e a ideia é cultivar o próprio alimento. Eles falam que não sabem se vão conseguir fugir de Ricardo. Benjamim fala que talvez eles tinham que fugir logo, e pergunta se não estão demorando para tomar essa atitude. César lembra que muita gente ainda precisa aceitar a verdade, e é um bom motivo para continuar no Rio de Janeiro. Alan chega em casa e fala que veio buscar Susana e estava com saudade. Ela diz que conheceu o pequeno Davi, e diz que o casamento deles acabou. Ela olha para o futuro não se ver ao lado dele nem de Isabela. Se ver ao lado de Benjamim e Zoe, pede que seja com delicadeza sem raiva. Alan pergunta se é a decisão final. E diz com toda a delicadeza ela suma dali. Susana se assusta e pergunta se ele está expulsando ela da própria casa. Ele lembra que o apartamento era da família dele, e manda ela pegar as coisas e sair. Ela diz que o lugar acabou de ser contaminado, e vai sair só com a roupa do corpo. Natália chega na agência espacial e fica encantada. Vila feliz pede a Yuri para sair cedo, quer jantar com ela. Yuri fala que quer os relatórios amanhã, é vida ou morte. Natália pergunta se é sempre assim. Vila diz que é só porque ela está ali. Normalmente ele é bem pior. Adriano fala para Benjamim que ele não se afogou. Ricardo quase o matou, e perde perdão. Benjamim diz que não tem nada para perdoar, e Adriano não tem culpa de nada. Lembra que ele também ajudou a besta, e diz que agora é tomar uma decisão e sustentar até o fim. Adriano admira a força dele, e diz que não sabe se tem coragem para suportar. Benjamim diz que a fé aparece no momento que precisamos mostrar, e na hora certa ele vai fazer a melhor escolha. Wallace pede ao seu irmão para largar o crime, ele fala que é muito tarde, sabe demais, se sair, vai ser morto. Thion diz que com Deus não tem bandido que impeça de fazer o que é certo. Bárbara não aguenta o clima, e fala para Celeste que vai pedir desculpas para Zoe, e as duas fazem as pazas. Adriano se despede de glória e ganha uma bíblia de presente, ela fala que é alimento para a alma, e a única coisa que vai fortalecer, pede que ele se mantenha firme quando chegar na nova Babilônia. HD lembra que foi para Nova York, porque queria mudar de vida, e agora trabalha para o anticristo. Thion pede que ele acorde, pois o mundo vai acabar, e só o que importa é a salvação. Gijion sofre. Não quer perder Débora nem Noah, mas o discurso de Ricardo para abandonar a Torá, e não sabe em quem acreditar. Tamar pede para esperar o futuro que as coisas vão se ajeitar. Noah procura os profetas e fala que tudo o que eles falaram começou a acontecer, eles perguntam se ele agora acredita, Noah confirma que sim, e os profetas dizem que não vão ficar muito tempo, só até o testemunho acontecer, e Deus vai sela homens que acreditam. Assim como ele, para falar do Evangelho, diz que os homens selados passarão por provações, mas Deus não deixará eles morrerem até que se cumpra o testemunho, até a volta do Messias, Jesus vai voltar e acabar com todo o sofrimento. Adriano é reconhecido como pai de Ricardo. Angustiado, ele se lembra da trajetória de sua vida conhecendo Débora, depois o Estéfano, até as palavras do pastor Jonas. Celeste já não está tão à vontade com o namorado, fala que é errado Ricardo se declarar Deus, e obrigar as pessoas o adorar, pergunta pela liberdade e pela democracia, Dudu o defende, e fala que ele vai mudar o mundo, e tem que se impor mesmo para não perder o controle, e pergunta se ela é daquelas pessoas fanáticas, ela volta atrás e pergunta que papo é esse, diz que não é, e Dudu fala que ainda bem, ele não suporta esse povo, por ele toda essa gente sumia do mapa, ela fica incomodada. Benjamin coloca Davi para dormir e fala para Zoe, que é melhor eles ficarem no Brasil, Nova York é mais perigoso, ela diz que qualquer lugar com ele tá bom, mas se preocupa, ela sem trabalho, e ele longe de sua empresa, Benjamin diz que tem dinheiro no banco suficiente para muito tempo, Zoe lembra que sem a marca não vão conseguir comprar, nem vender, o dinheiro dele não serve de nada, ela ler a bíblia, onde o terceiro selo vai ser liberado, e a fome vai matar muita gente, e diz que nada, pode evitar o que está escrito, e Benjamin se lembra que é o que Ricardo está esperando, a fome ficar insuportável, e as pessoas não suportar e aceitar a marca, assim ele terá o mundo aos seus pés. O pastor Jonas não sai da igreja orando, Laudir vai atrás e fala que estava preocupada, ele diz que é terrível o que vem por aí, abre a bíblia em Apocalipse capítulo 6 versículo 5, e ler pra ela, sobre a abertura do terceiro selo, o cavaleiro negro solto, e a fome total. Não deixe de se inscrever no canal, para a gente se encontrar no próximo vídeo. Fique com Deus!